Seca os caras aí. É o jeito, né gente? Seca os caras. Já o Paraná faz uma final contra o América Mineiro fora de casa. Pra continuar na luta pelo Acesso, o Tricolor não pode nem empatar hoje. O sonho do Acesso segue vivo no Tricolor. Agora, para a chama continuar acesa, o confronto direto contra o América hoje em Belo Horizonte é fundamental. A palavra final para nós nunca foi tão específica como este jogo. Porque a equipe do América é uma das melhores equipes do segundo turno. Se vencer, o Paraná ultrapassa um rival direto e tem a possibilidade de encurtar a distância para o G4. E para essa missão, o técnico Matheus Costa conta com um reforço de peso. Recuperado de lesão, o atacante Bruno Rodrigues tem retorno garantido ao time. Mas o sistema de jogo, o treinador não revelou. Temos que estar atentos em todas as situações que tanto nós quanto o América pode fazer para a gente estar neutralizando eles. E estar tendo vantagem em cima do nosso adversário. Por conta dos salários atrasados, os jogadores do Paraná seguem sem dar entrevistas. Somente o técnico tem ido aos microfones. E antes da viagem para BH, ele desabafou contra os questionamentos que sofreu em toda a campanha. Desde que eu cheguei, tenho ouvido muitas críticas. Muitas mesmo. Não só com relação a mim. E pouca gente sabe o que eu venho fazendo por esse clube. Desabafo à parte, Matheus Costa e seus jogadores têm hoje a duríssima missão de manter o Paraná vivo contra um dos adversários mais difíceis da Série B. E olha só, o jogo de hoje é às oito e meia da noite. Vamos dar uma olhada então na escalação. Olha lá, Thiago Rodrigues, Léo Príncipe, Leandro Almeida, Fabrício e Guilherme Santos, Fernando Neto, Matheus Anjos, Luiz Otário, João Pedro, o Bruno Rodrigues e o Jenison. Tchau. Tchau.